Bem amigos da rede YouTube, galerinha apaixonada por ferramentas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Assis Pires, do canal Ferramentas em Ação aqui no YouTube, um canal especializado em ferramentas. Antes de qualquer coisa, eu peço que vocês engajem comigo, pois isso é muito importante. Se inscreva no canal, deixa um like, um comentário e se puder, compartilhe o vídeo com os amigos. Agora chega de rodeios, bora pro review, siga-me os bons. Então ferramenteiros, o vídeo de hoje me foi muito pedido por vocês aqui no canal, que é um super comparativo entre duas concorrentes direto, duas parafusadeiras de impacto, Aika e Cress. Antes de qualquer coisa, eu digo a vocês que os links para a compra vão estar disponíveis na descrição do vídeo e vocês podem comprar sem medo, pois é no site parceiraça aqui do canal, a loja Dry História aqui de Porto Alegre. E essas duas parafusadeiras fazem parte do time de chinesinhas premium. Assis, mas a Cress não é alemã? Teoricamente é, mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre o assunto durante o vídeo. Duas parafusadeiras à bateria, Aika 16V, Cress 12V, ambas equipadas com motor de última geração, brushless sem escovas de carvão. A Aika, por ser 16V, tem 4 células e a Cress, por ser 12V, tem 3 células. São duas parafusadeiras de categoria diferente. Já adianto a vocês que no quesito força, a Aika leva vantagem, pois é um produto de categoria acima, então geralmente é mais forte. Até teve muita gente aqui no YouTube um pouco relutante com o resultado entre as duas. Mas pessoal, a ferramenta de categoria acima geralmente é mais forte que a categoria abaixo, não tem mistério. Não sei por que vocês se espantaram com isso. Ambas possuem um fit de energia bem parecido, carregador bivolt, maleta e duas baterias de 2A. A Cress leva uma pequena vantagem, pois o seu carregador tem saída de 1.5A e a Aika 1.3A, é um pouquinho mais lento. 150N e 140N. Porém, na prática, essa diferença não é só 2N, ao meu ver é um pouquinho mais. A Cress é um pouquinho menor e mais leve, porém, nesse tipo de comprimento aqui, a Aika acaba sendo um pouquinho menor. Também é um pouquinho mais pesada. Ambas possuem mandril sextavada de 1 quarto, de engate rápido. O mandril da Aika me parece mais robusto, porém o mecanismo de impacto da Cress é mais macio. O da Aika reina um pouquinho para entrar o bit. Ambas possuem encaixe de bateria tipo cluster. Ambas têm duas luz LED. A luz LED da Cress é mais bem centralizada, porém, tem um tom amarelado. A da Aika é mais forte, uma luz bem branca, porém, não é tão centralizado assim. Aqui na parte de cima, ambas possuem um painelzinho de controle. E os ajustes são exatamente o mesmo. Três ajustes para aperto ou desaperto. Ambas possuem essa parte de proteção metálica. E em trabalho, elas esquentam praticamente a mesma coisa. Isso eu digo internamente. Porém, a Cress vai passar uma falsa sensação de esquentar menos, pois acima dessa parte metálica, ela tem uma capa de acrílico. Que a função real é essa mesmo. Não passar tanta caloria para a mão do operador. Ambas têm boa qualidade de acabamento e construção. São emborrachadas, um gripe texturado. Mas eu dou vantagem em acabamento e construção a Cress. Aparentemente, é um produto mais bem acabado e mais bem construído. E ambas têm uma diferença bem grande entre preço. A Aika custa bem menos. Ou seja, cobra menos e entrega bem mais. Principalmente quando o quesito é força robustez. E ambas as parafusadeiras estão sofrendo um efeito reverso no preço. A Aika, pela demanda, pelo sucesso, pelo hype, o preço está subindo um pouquinho. E a Cress pela baixa demanda, pela baixa procura, está baixando o preço. Porém, a Aika ainda é mais barata. E agora eu vou explicar um pouquinho o que é o conceito de uma parafusadeira de impacto. Pessoal, parafusadeiras de impacto, assim como essas duas, não são procuradas para quem quer torque baixo ou serviço leve. São parafusadeiras extremamente brutas e robustas. Pois esse tamanho minúsculo acaba enganando, tá? Elas não têm nada de precisa, não têm ajuste fino. Os ajustes são até meio que grosseiros, pois o foco dela é isso, é brutalidade pura. Só para vocês terem uma ideia, 140 N, bem pequenininha, 90 N. Olha a diferença de tamanho. É difícil de acreditar, né? Mas quando se fala em parafusamento, essa parafusadeira tem muito mais força do que essa. Claro que aqui a gente tem um outro tipo de produto. É uma ferramenta 3 em 1, bem mais versátil. Aqui a gente tem 3 ajustes. Aqui a gente tem, na parte de cima, 2 velocidades mecânicas e uma coroa de torque com 21 ajustes. Que combinado com essas duas velocidades mecânicas, totaliza 42 ajustes. Pessoal, isso é um ajuste fino e isso é um ajuste preciso. Isso aqui não tem nada de ajuste fino e nada de preciso, tá? A gente não consegue ter um controle baixo do torque aqui. Nessa monstrona aqui a gente consegue. Então não confunda uma coisa com a outra, tá? Como eu falei anteriormente, os ajustes da Aica e da Cress é praticamente o mesmo. O que a gente tem aqui é uma diferença de torque ou de força. Eu até coloquei a Lio aqui como um terceiro exemplo. A Lio é mais fraca que a Cress e a Cress é mais fraca que a Aica. Então quando a gente controlar essas três velocidades, obviamente as três velocidades da Lio é mais fraca do que a Cress e a da Cress é mais forte do que a Aica. E é diferença de força. Não tem nada a ver com ajuste fino ou preciso. A gente vai usar esse tipo de produto aqui para parafusos longos, grossos, madeira dura, parafusamento sem prefuro, coisas do tipo. O nome já está dizendo, parafusadeira de impacto, para trabalhos mais agressivos. Trabalho é mais delicado, acredita ou não? Essa monstrona aqui é mais conveniente. A Aica vem entrada para clipe lateral em ambos os lados, porém o clipe não acompanha o produto e também não é vendido à parte. Ou seja, não dá para entender. E agora falando sobre a origem das marcas. Na Aica não tem muito o que dizer. É uma empresa brasileira com projeto 100% chinês. Já aqui na Cress a gente tem um produto alemão com projeto 100% chinês. Que ao meu ver não passa de uma alemã do zorrinho puxado. E só para a gente entender um pouquinho, a Cress não tem plataforma, não tem projetos próprios, tá? Tudo que ela tem aqui no Brasil é derivado da sua irmã, A Mãe da Frota, a Works Verde Com Preto, tá? Isso aqui é uma estratégia que o grupo chinês Positec fez para poder derivar o produto em diferentes países ou continentes. A Works Verde Com Preto é vendida na Ásia e na Europa. A Rockwell na América do Norte, Estados Unidos. E a Cress América Latina, Brasil. Mas a Mãe da Frota mesmo, que é da onde deriva os produtos, é o Works Com Preto. E pessoal, isso não é um atestado para dizer que o produto seja bom ou ruim, tá? É apenas estratégia de marketing. Eu estou apenas aqui pondo os pingos nos isos para vocês terem os pés no chão na hora de comprar o produto. Quem já fez isso também? O grupo Dongsheng tem três produtos iguais, que eles segmentam a DCA Verde como um produto de entrada, a Dongsheng Azul Intermediária e a DCK Vermelha Industrial. Mas no geral é tudo o mesmo produto. Eles segmentaram assim para ter argumentos de venda. Três produtos iguais, com cores diferentes e preços diferentes. Outro grupo que faz isso muito bem, obviamente, como vocês estão notando, são todos grupos chineses, né? Chinês é bem amostradinho, não tem medo de enganar a gente. É o grupo chinês da Inco, onde é a Mãe da Frota, né? Derivam todas delas a Inco, que era um produto que inicialmente foi feito para a Ásia, a Total para a Europa, a Antop América Latina, a Wadfow América do Norte, Estados Unidos e agora a Gedever para o mercado árabe. Outra marca que é bem conhecida por nós brasileiros, que também faz isso, não tem patente própria, é a Stully, que no início já foi Black & Decker com fio, alguma coisa com fio antiga da Dewalt, primeira patente a bateria Porter Cable e agora a V20 da Craftman. Ou seja, a Stully é uma recicladora de patentes dentro do grupo. Então agora, depois de colocados os pingos nos is, vamos ao review novamente. Além dos ajustes que elas têm, que é os três que eu comentei aqui para aperto e desaperto, também tem velocidade variável, que a gente pode controlar de forma gradual no gatilho. Começamos devagarinho e vamos subindo conforme a gente queira. Isso aqui dá um pouquinho mais de precisão. Mas ainda não é uma segunda coroa de ajuste igual essa. E uma outra vantagem que a Aika acaba tendo em relação à Cress é que a gente pode fazer parzinho dela com a sua irmã, a parafusadeira furadeira de impacto, que é muito boa. Inclusive tem o vídeo completasso dela aqui no canal, dando pau em Makita, Bosch e outras grandes marcas. Então é uma vantagem. A Cress também tem outras irmãs na linha de 12V, mas aí eu acabo não recomendando. Não gostei dos produtos, tá? Realmente linha 12V da Cress que eu gostei foi dessa aqui. Outra coisa que a Cress acaba levando vantagem em relação à Aika é que o produto vem mais bem discriminado. O RPM e os impactos máximos por minuto nas três velocidades e a Aika somente o resultado final. E ambas as parafusadeiras são White Label da China. Ou seja, tem muitas cópias por aí. Porém, esse tipo de modelo aqui eu ainda não vi sendo replicado por aí. Se alguém já viu alguma coisa bem semelhante a ela, deixe nos comentários. Já essa aqui tem bastante réplica no mercado. Lembrando que parecido não é igual. A Cress, como eu falei, dentro do próprio grupo tem irmãs idêntica a ela e aqui a gente tem a própria Lil, que é bem semelhante, bem parecida. Como eu falei, parecido não é igual. Agora vamos às considerações finais. Quer pagar um pouco menos e ter um pouco mais de força, um produto mais robusto com a vantagem de ter uma irmã muito boa para fazer par com ela? Vai na Aika. Quer um produto com melhor qualidade de acabamento e construção? Vai na Cress. Falando sobre garantia, a Aika dá um ano de garantia, a Cress também dá um ano. Porém, no período que estamos hoje do ano, ela está dando dois anos de garantia extra, onde a gente tem que fazer um cadastro obrigatório no site. Porém, eu peço que vocês façam uma pesquisa um pouco a fundo, pois as regras dos dois anos extras são bem chatinhas, tá? Então eu peço que antes de levar isso em consideração, leia bem as letras miúdas. Críticas construtivas que eu vou deixar para as duas marcas. Primeiramente para a Aika, que traga um guia manual especificamente desse produto e também em português, que olha com mais carinho esse mandril, pois está bem chato, e que resolva o problema da etiqueta do carregador. Se bote a Bivolt ali. E a crítica construtiva para a Cress é que dêem uma reavaliada no preço dela, pois não é nem um pouco competitiva dentro da categoria de chinesinhas premium. Pois se a Aika entrega bem mais cobrando menos, ela também consegue melhorar esse preço. E finalizando a minha avaliação sobre as duas. Duas parafusadeiras muito boas, bem acabadas, bem fortes, e que só vão perder realmente para as titãs da categoria. Makita, Bosch, Dewalt e Milwaukee. Fora isso, elas vão botar qualquer outra no bolso. Pessoal, tenho que inserir esse trecho extra no vídeo, pois sempre que eu me esqueço, a galera mais fanática fica me malhando. Então vamos lá. Os testes que eu faço aqui no canal não são teste laboratório, e muito menos teste final. O único foco é ajudar vocês a fazer uma compra informada. Não comprar o produto no escuro. E eu também faço esses testes com o que eu tenho em mãos no momento. Eu sei muito bem das minhas limitações. E todas as informações que eu passo nos vídeos não são tiradas da minha cabeça. No caso, um assismo, um achismo. E vocês podem e devem pesquisar essas informações que eu acabei de deixar. Pois quem não deve, não teme. E a minha intenção nunca é denigrir alguma marca. Eu apenas vou atrás das informações reais do produto. Mesmo que alguma marca acabe não gostando. Eu tenho ciência que isso acaba fechando algumas portas. Mas é isso, nem Deus agradou todo mundo. Bora para a finaleira do vídeo. E eu vou dividir esse comparativo em duas partes. Hoje, dados técnicos, características, diferenças entre os produtos. E no segundo vídeo, aí sim, um duelo, um comparativo com a mão na massa. Então, aguardo vocês no segundo vídeo. Agradece, Fortaleza, jamais esquece. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui, tamo junto.